Com as três letras Essa mulher tão singela e tão amiga Que nos carrega no ventre e nos dá vida Mãe, mãe, minha flor sagrada, minha mãe amada Só tu mãe querida Mãe, mãe, minha companheira, mulher verdadeira Para o resto da vida Mãe, mãe, só quero dizer que não vou esquecer És minha rainha Mãe, mãe, é sempre a primeira Mulher verdadeira És minha e só minha Quando rezo peço a Deus por ti, oh mãe Mãe, mãe, os belos conselhos teus Oh minha mãe Neste dia, oh nesta hora Eu te agradeço Em frente a Nossa Senhora Por ti eu peço Mãe, mãe, minha flor sagrada, minha mãe amada Só tu mãe querida Mãe, mãe, minha companheira, mulher verdadeira Para o resto da vida Mãe, 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 só quero dizer que não vou esquecer És minha rainha Mãe, mãe, é sempre a primeira Mulher verdadeira És minha e só minha Mãe, mãe, minha flor sagrada, minha mãe amada Só tu mãe querida Mãe, mãe, minha companheira, mulher verdadeira Para o resto da vida Mãe, mãe, minha companheira, minha mãe amada Mãe, 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 só quero dizer que não vou esquecer És minha rainha Mãe, 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 é sempre a primeira Mulher verdadeira Mulher verdadeira És minha e só minha Mãe, mãe, minha mãe amada Mãe, mãe, minha mãe amada